tônico para crescer cabelo. Ingredientes. 2 colheres de sopa de chá verde. 2 anis estrelado. 1 canela em pau. 1 colher de sopa cheia de alecrim. 1 pedacinho de 2 centímetros de gengibre. 2 dentes de alho. 300 mililitros de água. Modo de preparo. Coloque os 300 mililitros de água para ferver. Adicione o anis, a canela, o gengibre e o alho. Assim que começar a borbulhar, conte 5 minutos e depois desligue o fogo. Só então, acrescente o alecrim e o chá verde e tampe para abafar. Após esfriar, coe e coloque em um borrifador e passe no couro cabeludo sempre massageando, por 3 dias na semana. Por exemplo, passe na segunda-feira e lave a cabeça na terça-feira e assim sucessivamente. Este tônico é muito eficiente para o crescimento do cabelo. Veja agora as propriedades de cada ingrediente contidos nesta receita. O anis combate o ressecamento e estimula o crescimento. O gengibre acelera o crescimento, hidrata e previne a queda. O alho alivia a coceira do couro cabeludo e evita o enfraquecimento dos fios. A canela recupera o brilho, maciez e ajuda no crescimento do cabelo. O alecrim combate a queda capilar, estimula o crescimento do cabelo e previne o envelhecimento precoce dos fios. O chá verde age contra a perda de cabelo, fortalece, protege e nutre os fios, diminui as pontas duplas e dá brilho aos fios. Se te ajudei de alguma forma por favor nos ajude com o seu valioso like e sua inscrição. Compartilhe este vídeo, não retenha o que é bom só para você. Faça o bem ao próximo e o retorno será maravilhoso para sua vida.